Olá meninos, olá meninas, olha quem acabou de chegar, a minha caixinha. Vamos te compartilhar com a hoje, recebidos da Avon. E eu estava esperando para abrir a caixinha com vocês, tá? Vou pegar uma tesoura, porque senão eu vou quebrar as minhas unhas, eu tenho que parar com isso. De ficar tentando resolver tudo com as minhas unhas. Senão elas não vão resistir, tem que parar com essa mania de ficar fazendo tudo com as minhas unhas, né? Hoje elas estão maiores, gente. Ai, ai, vamos embora. Então, vamos começar. Temos aqui o erva-doce, loção para o corpo, de 750 ml. Inverno chegando, né gente? Vamos hidratar a pele. Tem aqui uma garrafinha com o copinho, tá? Princesas. Princesa Sofia, bem bonitinho. Aqui, gente, só umas caixas. Tá? Umas caixinhas presenteáveis. Umas caixinhas para a gente colocar os kits de presentes. Isso aqui é uma revistinha de sucos detox, tá? É esse creme hidratante da linha Encanto Irresistível. Temos um desodorante, erva-doce, rolon. Temos esse kit Encanto Irresistível também. Eu acho que isso aqui é um kit, tá gente? Desculpa aí, mas realmente isso aqui é um kit de presente do Dia das Mães. E são dois kits. São dois kits. Infelizmente, as caixinhas vieram um pouco amassadas, né? Fica chato para a gente presentear, mas fazer o quê? Eu entendo que vem tão longe. As coisas... Essas caixas devem ser tão socadas dentro dos transportes que não tem como, né? Tá bem gostosinha essa ali, Irresistível. São dois kits. Essa Power, eu tenho vídeo aí no canal falando sobre ela, tá? Que é uma colônia homem que eu gosto muito, tá? Tem uma reclamação dela lá no vídeo. Se vocês ficarem curiosos, vocês vão lá assistir. Mas ela é muito gostosa. E tem um precinho, né gente? Maravilhoso. Mais um protetor solar facial, antidade, não oleoso, efeito mate, fator 50, tá? E com cor que se adapta ao seu tom de pele. Temos essa colônia 015 Vegas, tá? Eu tenho a amostra dela. Realmente é um perfume masculino bem gostoso. Essa aqui, que é a primeira que foi lançada, essa 015 tradicional. Essa eu não conheço a fragrância ainda. Esse aqui eu tenho, mas eu acredito que esse aqui também é maravilhoso. Esse aqui, eu vi, acho que é Léo Ribeiro, um youtuber aí, falando sobre esses dois perfumes. E ele fala que esse aqui pode ser a versão dia e esse aqui a versão noite. Eu vou tirar ele aqui da embalagem pra vocês verem, gente. Como é lindo a embalagem desse perfume. Olha. Eu acho muito bonito. E o outro é igual a esse, porém... Com líquido clarinho, acho que a tampa é... Deixa eu ver aqui, acho que a tampa é prata. Não, é preto também, tá? E é assim. Então, o pessoal fala muito bem desse perfume. Tem um precinho também maravilhoso. Esse kit, Delicate, que tava na promoção também. Duas máscaras pra sírios dessa Super Choque. Que essa Super Choque preta eu já usei e eu gosto muito dela. Gosto até mais do que aquela outra que é a prova d'água, tá? Veio também um batom, um vinho canela. Tô super curiosa pra conhecer essa cor. Um sabonete antibacteriano forte, limpeza profunda pro rosto. Vamos ver se é bom, né? Resolve a oleosidade, né? Pra tratar a oleosidade e pele com acne. Deixa eu ver se o cheirinho... Ah, tá? Tá fechadinho, não tem jeito de sentir o cheirinho agora, não. Um desodorante erva-doce em creme. Alguns esmaltes que estavam na promoção. A gente aproveitou aí as promoções. Tenho certeza que não foi só eu. Que estava na promoção até que muito boa. E eu vou falar pra vocês desse aqui, ó. Chocoluxo. Gente, esse esmalte é muito bonito, tá? Ele já é... Ele tem bastante tempo que tá na revista da Avon. Mas eu gosto demais desse esmalte agora, em vernão, assim, chegando aí, ó. Muito bonito, tá? E aqui tem uns tons de rosa, orquídea. O ícone pop, que é um laranjinha. E esses três aqui são dois vinho clássico e um homem ao mar. Que eu acredito que vocês já conhecem, num tom lindo, escuro. Eu pedi uma amostrinha do Farway Infinity. Eu já conheço esse Farway Infinity. Ele é uma delicinha. Mas tem pessoas por aqui que ainda não conhecem. E, na verdade, eu não comprei ele pra mim ainda. Mas é a minha próxima compra. E tem pessoas que ainda não conhecem, querem conhecer a fragrância. E eu comprei essa amostrinha pra fazer demonstração. É, pedi também um batonzinho bombom. Esse é um pedidinho meu, que eu quero conhecer. Esse aqui. E veio também mais um kit. Agora veio certo, tá, gente? Na minha última caixa aí eu fiquei até frustrada. Porque eu tinha pedido o Cereja Ultramatte. Esse aqui, esse tom de batom aqui. Junto com o Luisa Brunet. E, infelizmente, eles me mandaram um pink. Mas eu não troquei. Aí fiquei com ele assim mesmo, mas ainda nem usei. E uma cliente que gostou muito, assim, do cheirinho, do perfume. Ela se encantou tanto quanto eu, que até pediu um kit pra ela também. Então, aí, ó, tá vendo? A gente usa. E porque a gente usa, a gente vende. Teve até uma amiga aí que comentou, no vídeo da última caixinha, que ela usa os produtos. Ela usa a Luisa Brunet, sai na rua e vende. E aconteceu o mesmo comigo, tá, gente? Lápis. Esse aqui é um lápis retrátil. Preto. Eu não gosto muito dessa canetinha. É tipo uma canetinha, mas é um lápis retrátil. Eu não gosto muito dele, porque o tom dele fica um pouco acinzentado. Não fica aquele pretinho. Bem pretinho. Ele fica assim... Depois que seca, ele fica assim um pouco acinzentado. Eu conheço essa... Eu conheço esse lápis. Lápis delineador. Acho que é isso. E eu ganhei, gente. Eu ganhei. Esse aqui é um brinde que você ganha... Que você ganharia se você comprasse três kits de presente de Dia das Mães. Então, como nós compramos aqui... Eu comprei... O pessoal encomendou e eu vendi, né? Eu ganhei o creme da Corês. Creme é a antidade firmador. Pinho negro, black. Dia normal, pele normal, mista. Vamos ver. Eu quero sim. Eu quero experimentar sim. Fiquei bem curiosa nesse... Nesse produto. E eu tô desconfiada que tá faltando produto na minha caixa. Mas tudo bem. Né? Então... Gente, a caixa, mais uma vez, é rapidinha. Espero que vocês gostem aí da compartilhoca. E deixem um like, um comentário e um beijinho pra vocês. Eu deixo de uma vez o meu. Muito obrigada a todos que continuam se inscrevendo no canal. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.